Joga no voo palão pro alto Pela farra jogando a punta Os amigo tá posturado O baile já tá comentadão Quando seu peixe está derra Me escondido já passou a visão Os amigo na pista de croque Ela vai sentar Ela vai sentar Vai de complexo ao vivo A novinha fica maluca Joga no voo palão pro alto Pela farra jogando a punta Os amigo tá posturado O baile já tá comentadão Quando seu peixe está derra Me escondido já passou a visão E o bom se serve com a pista de croque Ela vai sentar E o bom se serve com a pista de croque E o bom se serve com a pista de croque Ela vai sentar E ela vai sentar Joga na ponte E ela vai sentar